O presidente Jair Bolsonaro diz que muda de ideia, não se pode saber, né? E afirma que por enquanto está descartada a possibilidade de separar justiça e segurança em ministérios diferentes. A declaração foi dada a jornalistas na Índia, onde ele está para tratar de acordos comerciais. Bolsonaro afirmou que, abre aspas, A chance no momento é zero, não sei amanhã, na política tudo muda, mas não há essa intenção de dividir, não há essa intenção, fecha aspas, meu caro Carlos Andresa. Rapaz, olha, vem cá, ninguém pode se surpreender com isso, falando seríssimo. Esse é o padrão de comportamento bolsonarista, o presidente faz isso diariamente. Nós tratamos disso aqui diariamente. Lança a ideia, especula com a ideia, move o seu poder, usa o seu poder de presidente, dá um recado, nesse caso específico, muito claro a Sérgio Moro. O recado do presidente é, você está na minha mão, eu acredito que você esteja na minha mão, eu acredito, estou dizendo, que o seu futuro depende de mim. Eu recebi os secretários de segurança pública estaduais, não o convidei para participar do encontro, um desprestígio evidente, autorizei que fosse transmitido ao vivo esse encontro, nele vocês apresentaram, e eu sabia que vocês apresentariam a demanda pelo Ministério de Segurança Pública à parte, e eu saí de lá e disse que era uma ideia a ser considerada, que estava em consideração, sim. O presidente disse isso espontaneamente e obviamente com método, pretendendo dar um recado para o seu ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que importa aí é a ideia, é o modo como quem tem poder exerce o poder. É o recado, a mensagem que se passa aos auxiliares. Sou o chefe do executivo, eu mando, eu escolho o futuro de vocês, vocês podem discordar, mas o futuro de vocês está nas minhas mãos. Depois, sempre ou quase sempre, o presidente recua, mas a sua mensagem já foi passada, já foi transmitida. O padrão é, Bolsonaro estica a corda, tensiona a corda, testa reações, testa reações dos seus, da sua base social. Ele tem uma base social bolsonarista, lavajatista muito forte. Um dos pilares da sua eleição é o lavajatismo, que é encarnado no Sérgio Moro. Testou a reação dessa base social, a reação não foi boa. Ele viu que parte dos seus eleitorados, isso enquanto voava até a Índia, sendo muito bem informado, ele viu que seu eleitorado reagia a isso. Testa a reação da imprensa, testa a reação da sociedade, testa a linguagem, esticando a corda. Depois, diante da reação, mensagem dada, recado dado, afrouxa essa corda, libera um pouco a corda, retoma a posição inicial, sem, no entanto, descartar a ideia. Vejam que nessa fala, na Índia, ele diz que, olha, estou aí, a ideia está descartada por enquanto, no futuro a gente não sabe. É isso, é bolsonarismo puro. Recado está dado. Obrigado. Obrigado.